O acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira, a 12 quilômetros de Conceição do Araguaia, nesse trecho da PA-287, sentido Redenção. O trânsito precisou ser interrompido parcialmente, formando filas nos dois lados da pista. A Polícia Militar foi informada que o veículo modelo Palio, que estava sendo conduzido pelo representante comercial Sanderson Divino Gomes, teria feito uma manobra de ultrapassagem a uma carreta no trecho de descida e acabou batendo de frente no carro que estava sendo conduzido pelo sargento Luiz da Conceição e não conseguiu desviar. Estamos no trecho onde aconteceu o acidente. Observe que aqui é uma área de subida na rodovia PA-287 e os carros que passam aqui sobem, sobem sempre em alta velocidade. O que chama atenção é que, como você observa na pista, é uma pista de faixa contínua, ou seja, não é permitida a ultrapassagem nesse trecho. E mesmo assim, o motorista fez a ultrapassagem e essa imprudência provocou as mortes. Duas pessoas que estavam no veículo com o sargento, entre elas a esposa dele, sobreviveram e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia. O sargento Luiz estava há poucos meses de se aposentar. O acidente causou enorme comoção na corporação e entre os moradores de Conceição do Araguaia. O representante comercial residia na cidade de Araguaína.